Eba 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 galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e agora eu tô trazendo pra vocês um Dota e eu decidi que eu vou dar random e eu rir o que vier eu vou fazer o tutorial dele se eu souber jogar Então vamos lá, a sorte hein? Tini, cara Tini é um herói bacana, ainda mais que o meu eu botei esse elemental aqui nele de gelo que eu ganhei num evento e ficou bacana pra caramba Bom, o que a gente pode falar do Tini? O Tini ele é um herói que ele é muito bom no começo e no meio do jogo No final do jogo nem tanto A não ser que o time dos seus inimigos estejam, tenham muitos supporters Por exemplo, o Furion, ele vai ficar com um bom HP no final do jogo normalmente Agora o Disruptor não, né, no caso Quando tiver uma Lina, assim, um Lion, é muito bom Opa galera, perdão Ele é um herói basicamente de stun, né Então eu queria ver se eles me deixavam ir no mid Deixa eu perguntar aqui, posso ir no mid? Bom, eu acho que... Hum... Tá bom, o cara caiu no meio, então eu vou top Então, já que eu vou top Bom, de qualquer jeito eu ia comprar isso daqui, né Tá, e deixa eu comprar o Currier, porque eu dei handle E... Um negócio desse aqui, tá bom Vou comprar um de mana, caso a vende for precise Habilidade do Tini, galera Olha só, ele funciona Essa avalanche aqui, é uma magia que ela... Você seleciona a área que você quer atacar o oponente E ele fica numa certa área Então, o que que acontece? É... Opa galera, foi mal E ele tem o Toss Que você joga o Creepy Ou o herói Pra uma determinada direção que você queira O que tiver mais perto de você, você joga Pra direção que você tava Eu vou explicar isso melhor E a terceira habilidade dela faz o seguinte Quando a pessoa te bate, ela tem uma chance De tomar um pequeno stun Vai aumentar até mais 5 da sua armadura Né, e... Ah... Você... Como é que é isso aqui? Ah... Parece que quando o oponente... Não, não é isso Eu acho que reduz o dano em 50 Não, os inimigos que me atacarem tomam dano de volta Tipo a armadura do Centauro Bom, isso é pelo menos o que parece estar escrito aqui, né Ele é um herói que tem um bom dano inicial Que já é 65 E um ataque speed relativamente bom Porque ele é 1,55 Tipo, na realidade não é bom, é lento Mas com um ataque tão forte desse Você não precisa de antecipar tanto Então, acaba que é muito bom A Vendifo podia estar batendo nesses caras, viu, velho Porque eles tem um ataque em área E eles vão ficar dando muito dano Deixa eu falar aqui pra ela Vendifo, fica dando harass nos caras Fica batendo neles Eu acho que ela não vai me escutar Bom, eu vou ficar mais afastado De esperar os heróis chegarem Os creeps chegarem na torre Ó Aquele ali, galera Ele é o Kunkka Quando ele tá com uma Olha, já deram o First Blood Quando ele tá com a espada dele brilhando A direção que ele bater Ele dá um dano maior Tipo, ele dá um dano em área, assim Sabe pra onde ele bater Ó, tá vendo? Você viu? Ele bateu no creep e acertou isso aqui de trás Se eu tivesse na linha Com certeza ia tomar Nossa Senhora Meu Deus do Pai É Puts, ela comprou teleporte Eu não acredito, velho Morreu e gastou dinheiro com o teleporte Bom, tudo bem Ah, já que eu tô de Bottle Era interessante se meu time Tivesse comprado Ward Mas não foi o caso Puts, meu Essa magia dele tá tirando pra caramba Galera, como que funciona o Toss? Eu vou tentar mostrar pra vocês No próximo creep A espada dele Vai encher daqui a pouco Então eu vou sair de perto Esse creep aqui Um, dois Ixi, não funcionou Bom Caraca, velho O Toss funciona da seguinte maneira Deixa eu tacar aqui esse creep Nele Olha só O que tiver do meu lado Acerta a pessoa Tá vendo? Então você pode jogar um herói Você pode Jogar, por exemplo Um axe Pra ele já dar um Stand Quer dizer Pra dar o Berserker Call Pra pessoa tomar Pra obrigar todos A baterem nele Então você pode fazer Algumas brincadeiras E ir com o Tini No Tini No Dota 1 Tem um herói Que ele se suicida E ele dá muito dano Então existia um combo Que chamava Granada de mão O Tini Arremessava o Goblin E o Goblin já caia Se suicidando Tipo, ele dava No início do jogo 700 de dano Tipo, é o que eu tenho De vida com o Tini No level 3 Ele dava HS Na draw Fora o dano, né? Da queda Não, acho que não era 700 Era 500, eu acho Mas o combo total Dava uns 700 fácil Ah, que beleza Mataram a nossa galinha 150 de gold Pros caras Bom, cara Eu vou tentar iniciar Aqui nesse Kunka Vamos ver se ela vai comigo Vamos tentar iniciar No Kunka Em Vend Espera essa leva de Crips Vamos Vamos ver aqui Se a gente consegue Fazer isso Putz, errei Caraca, velho Eu preciso de comprar Minha botinha Mas Não tá dando muito certo O cara vai ligar O microfone, meu Eu não vou bater Nos Crips Porque Ixi Já era Agora eu vou bater Eu não vou ter mana Pro combo Eu também não tô Cripando Nada, nada, nada Eu tenho certeza Que o S-Katabin Tá bem aqui Vem, vende Larga esse microfone Vem cá Podia ter matado o cara Ó, eu vou te arremessar E sacar Estunando Não, não vou fazer isso não Deixa quieto O Tini, galera Ele tem um combo Não é você atacar Qualquer uma dessas duas magias Aleatoriamente Ela funciona Caraca, velho Bom, eu vou voltar Ai, 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 ai Quase que ele misturou É, como que funciona, galera O combo dele Você primeiro Joga o cara pra cima E taca A avalanche Por quê? Porque o cara Quando ele tá Sobre o efeito do Toss A avalanche dá mais dano Entendeu? É, é Então, é isso aí Dá 20% a mais de dano Na realidade Então, é É É um combo que ele vai Tipo, tirar um 600 fácil Não, 600 não Ele vai tirar 20% de De 600 20% de 600 10% de 600 120 720 Pronto Ele vai tirar 720 de combo Fora o maganim, né, galera Bom, cara A Droll tá ali Vamos ver se a gente consegue Matar eles Vem, Droll Meu pai do céu Droll, deixa o seguinte Quando o cara tiver stunado Não tem necessidade de você Stunar Tem só esperar um pouquinho É, o cara não vai morrer agora Bom, eu precisava de pegar a runa Ou ela não tá aqui Galera, isso é uma dica pra vocês Se alguém stunar Qual que é o ponto de você stunar? Não tem Deixa o cara começar a se mover Pra você poder stunar Ele fica mais tempo parado Beleza, galera? Então, vamos lá Pros itens do Tine Como que ele funciona? Um excelente item pro Tine É o seguinte É você pegar a daga Tenta ruxar uma daga mesmo Sem nenhum problema Mas antes disso Faz a bota de mana A botinha que te regenera a mana Porque você só usaria o pote Pra você poder Se curar Basicamente Não pra curar a sua mana É Então Fazendo essa bota de mana Depois Caraca, velho Quase que iniciaram em mim A mana ela parou Eu não acredito Caraca, eu tô tomando mó gank Aqui, velho Putz, foi morrer pro Furi Vou embora Deixa eles acharem que eu tô lá O que que eu tava falando? Ah, itens Então Blink Dagger Botinha A ganinha é bom Pra você poder quebrar a estrutura É Eu não gosto de fazer drama Eu acho um Gasto de dinheiro Absurdo Taraski é bom Pra você ter um Você sobreviver bastante, né E Não sei A ganinha é bom também Por causa das suas primeiras magias, né Eu não gosto de upar Essa terceira magia Agora Eu acho que não tem Uma necessidade maior Pra falar a verdade Putz, meu E mataram Mataram o SK aqui Boa Matamos os dois Tá ótimo Ó, ele já fez a bota Você pode ver Eu tenho pouca mana Uma botinha dessa Já enche minha mana inteira No começo do jogo Agora Se você quiser fazer uma Power Threads também Não tem problema, galera Deixa eu Botar na ult Porque o meu Toz Ganha 35% de bônus Que é bastante até Tem dois já Ah, ele arrumou o microfone Então, galera É isso Eu vou parar o vídeo aqui agora Nesse início E Eu volto com No Volto com No Tô nem sabendo falar Eu volto no meio do jogo Pra mostrar mais ou menos Como é que eu tô E Como que funciona O herói no meio do jogo Então, galera Já que eu venho aí Eu vou começar a gankar Vamos ver o meu score aí Já que eu volto, galera Bom, galera Voltei aqui Ahn Como vocês podem ver Eu tô 2 barra 2 barra 6 Eu tenho mais assists Do que kills Mesmo porque eu não tava no meio Né Não tava no mid Bom Eu já tô com a minha daga Eu tô com a minha botinha de mana Então eu posso ficar dando a Hares Muito tempo Ahn Então eu vou tentar mostrar pra vocês Mais ou menos Como é que funciona o Tine Com uma daga Ele é um excelente initiator Tá, galera Ixi, o cara aqui vai morrer, mano Ó É quase headshot No guri ali Se o meu time Tivesse comigo Tivesse me ajudado Né A gente tinha matado Puts Tomou na cabeça Bom, eles não parecem que estão com Com nada pra ver invisível E o Dropton já fechou Meccans Pô, muito bom, velho Caraca, o time todo morreu Será que eu Será que eu já quero Será que eu já quero tá FK Acho que não Bom, o exemplo que eu dei não foi dos melhores Mas, né, mas eu tentei A ideia é aquela lá, galera Conforme você vai upando na sua ult Mais forte Mais rápido você vai ficando E Mais forte que eu digo no ataque Olha só 142 de ataque Eu não tenho nenhum item que aumenta o meu ataque Fora Cara, deixa eu matar esses creeps aqui O Tine é bom por causa disso Ele creepa bastante Com essa botinha de mana Olha só O meu ataque vai aumentar A velocidade de mim aumenta E E é isso Meu Toss também aumenta O dano do Toss Né, que é a minha segunda habilidade Cara, eu precisava de vir aqui com a Com a Vind É, top ele nosso Vai cair, galera Não vai ter muito jeito, viu Ah Eu tava querendo saber de vocês, galera O que mais Além de tíbia Vocês queriam ver no meu canal Tipo, algum jogo Nossa, vai cair Putz O que que além de tíbia Vocês gostariam de ver no meu canal, galera É tipo, qualquer outro jogo, sabe Pode Pode falar aí Que eu aceito sugestões, tá É Vamos ver se é viável Eu acho que O único que não é viável na realidade É o Minecraft Na realidade Eu acho que É o menos viável Mesmo Assim Mas vamos ver É Qualquer sugestão é válida, né Na realidade, galera Putz, meu Não vou entrar ali Nem que a pau Nossa senhora Nossa senhora, mano Massaracre Opa Vazei É, matamos Dois e morreu três Uma pena Bom O item agora que eu vou puxar Vou fazer uma ganinha Eu acho que vai ser meu Eu acho não Vai ser meu próximo item Porque vai me dar Muito mais vida Muito mais mana E vai aumentar muito meu dano Se bem que o Tini agora Nesse ponto do jogo Ele é mais disable Do que Matador Assim Tipo, ele até mata Bastante, entendeu Só que por enquanto Ele é mais disable Olha só Ele bate bem mais devagar Então é por isso Que eu aconselho Fazer uma breastplate Porque vai aumentar O ataque speed Não só seu Mas de todo mundo É um item que Realmente vale a pena, galera Deixa eu matar esse aqui Putz, mataram o Roshan, cara Sacanagem, meu Bom, já vou lá pegar O primeiro item Eu vou pegar O de força Que vai aumentar O meu dano Né E vai aumentar A minha vida também É melhor do que O point booster Eu acho que é Point booster o nome Deixa eu ver É isso Point booster Na verdade O point booster é bom Porque vai me dar mana Mas eu prefiro dano Agora no momento E mais vida Se bem que o point booster Me dá a mesma quantidade De vida praticamente Bom também De entrar com o Tini Galera Que eu esqueci de falar É usar O Sempre teleporte Sempre você teleporte No início do jogo Pra você poder ficar pulando De lane em lane E ficar matando o pessoal Ixi cara Se eu tivesse aqui Era massacre Que vacilo Cara esse dragonite Tá abusado Vamos matar ele Ih não é ele Que tá com o negócio Eu achei que era ele Que tava com O Aegis Se não era ele Que tá com o Aegis Quem tá que eu não vi Ixi cara Olha o suicida Nossa velho A galera tá matando Mesmo Sem dó Faltou o Furion Aqui pra terminar O massacre Mas Acabou que Nem Nem deu nada Bom Agora o próximo item Que eu vou pegar Com certeza É o Point Booster Porque vai me dar Mais mana E mais vida Puts Por que que eu não Teleportei Que vacilo Errei os dedos Aqui Eu vou vir aqui Nos neutrals Será Ih só o Furion Lá em cima Cara Levando top Fala sério Eu nem vi Boa Quase lá Cara Eu vou creepar Aqui em cima Cara O Tine é tão devagar Batendo Depois dessa ganinha Com certeza Eu vou tentar fechar Um Um bracer Viu Porque Do jeito que tá Nossa senhora Tá louco A ganinha vai te dar Um pouquinho mais De ataque speed Olha só São 2 segundos Por ataque Cara É muito demorado Quase 1 em 700 De vida Vou voltar pra base Aqui E agora galera Quando eu terminar Minha ganinha Quer dizer Bom Como a gente tá No mid game Que é até os 40 minutos Mais ou menos 35 minutos Eu vou parar Por aqui o vídeo Tá E eu vou Voltar no late game Pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar Meu Tine Já que eu vim aí pessoal Pois é galera Eu acho que a gente Nem vai chegar Um late game Eu acho que a gente Perdeu aqui Olha só O nosso bounty hunter Acabou de tomar Um mó cacete Eles estão levando Bot e mid Mas galera É o seguinte É O Tine é basicamente O herói suporte Barra ganker Tá Muito ganker No início do jogo Matador pra caramba Só que como vocês podem ver Eu tô 5 5 13 É Quando você faz a ganinha Você bate Muito em construção Se não me engano São 50% Não 75% O seu tos Aumenta 80% Ou seja É muito dano Vamos ver se eu consigo Mostrar aqui pra vocês O quanto de dano Ele tá dando Olha só Tipo É Bate muito 171 Você não precisa De uma Battle Fury Pra ele Porque Ele já dá um ataque Absurdo Em área Com esse negócio É uma pena Nosso time não conseguiu Derrubar nenhuma torre Não era um Um time de amigos meus Era simplesmente Um time aleatório Que eu peguei Mas É É um time que eu acho que Tava bom assim até Ó 41 a 36 Foi meio acirrado Só que o outro time Foi melhor Bom galera Eu queria terminar o vídeo aqui Terminando com a enquete Reforçando a enquete Sobre o que mais No meu canal Vocês querem ver Se não for tibia Tá E é isso galera Obrigado por tudo Pouca sombra Se despedindo galera Falou Fui